No Mahabharata, que é, digamos assim, uma grande compilação do tema do Dharma, tem um momento onde o Yudhisthira, que é, digamos assim, o que é para ser um grande exemplo de Dharma para a humanidade, ele é chamado para uma assembleia para se colocar diante da seguinte questão. Essas quatro pessoas cometeram o mesmo crime, porém, uma era de uma, digamos assim, de um tipo social, vamos colocar dessa forma, A, outra era do tipo social B, outra era do tipo social C e outra era do tipo social D. Eu estou usando com cuidado aqui a palavra Varna em vez de Casta, ok? E a resposta daquele momento ali foi o seguinte, por eles terem tido educações diferentes, por eles terem missões sociais diferentes, o mesmo crime vai ser julgado com pesos diferentes. Esse é um grande, grandissíssimo problema para a nossa civilização francesa. Como assim, francesa, Namaste? É, continuamos seguindo numa civilização franco-britânia, ok? Então, a ideia é o seguinte, se uma pessoa, ela, digamos assim, sempre teve uma boa criação, se ela nunca, digamos, faltou nada material, se a mãe e o pai amaram ela, e ela se tornou um filho da puta, e ela fez uma corrupção, assim, escatológica, essa pessoa, ela merece ser punida muito mais fortemente do que uma pessoa que eventualmente foi espancada pelo pai. Aí a gente fala assim, puta, Namaste, mas isso daí arrebenta todo o cerne da civilização ocidental, que é, nasceu francês, é citroian, que é como a gente nem sabe que a gente acredita, mas gente, isso é uma crença social, como outras, ok? Então, o que a gente precisa saber aqui para o nosso, digamos assim, nosso buraquinho da fechadura do Psicologia Social Védica, que tem a ver com a noção do Dharma, Arta, Kami, Moksha, dos Purushartas, que a gente conversou na sessão. Para a galera que está boiando aqui no YouTube, isso daqui já é um papinho mais para fora da caixinha do capítulo 1. Então, assim, não se assustem, tenho fé no propósito. A ideia é o seguinte, olha só. Se a pessoa, vamos chamar dessa forma, se a pessoa, ela é um educador, ela vai ter um tipo de regulação social diferente de um contador, diferente de um tipo de relação social de um bombeiro, e diferente de um tipo de relação social de um, sei lá, faxineiro, ok? Da mesma forma como a gente tem no nosso código legal, que se um médico, ele se nega a prestar socorro a uma pessoa que está infartando ou qualquer coisa, ele é imputável de crime, e uma pessoa, digamos, normal ou não, vocês sabem disso? Que o médico, ele não pode se recusar a prestar socorro para uma pessoa porque senão isso é crime? Bom, mas fiquem sabendo. Porque ele tem, atenção para a palavra, um Dharma diferente de uma pessoa que não é da mesma Varna, que não é da mesma, digamos assim, do mesmo elemento social. A melhor forma de a gente traduzir isso seria por essa maneira. Então, quando a gente está estudando o tema de Dharma, Artha, Karma e Moksha, na primeira rodada da nossa espiral, do nosso pensamento esférico, a gente fala, todo mundo tem Dharma, Artha, Karma e Moksha, ou todo mundo deve ser aculturado dentro de um projeto social de Dharma, Artha, Karma e Moksha, para que a sociedade, ela se reproduza e prospere. Agora, o Dharma, Artha, Karma e Moksha de um artista, não necessariamente vai ser o mesmo de um médico, no sentido de que, às vezes, há, digamos assim, os ossos do ofício de uma vida de um artista, não vai fazer ele viver 120 anos, porque a vida de um artista, via de regra, pelo menos do ponto de vista ocidental, não vai estar trabalhando em horário ayurvedicamente saudável. Ok? Ele vai estar trabalhando quando os outros estão descansando. Da mesma forma, a vida de uma pessoa que é um atleta olímpico, que quer ganhar uma medalha olímpica e etc., vai ter um Dharma que dificilmente aquilo dali vai fazer com que a pessoa viva os 120 anos, porque, cara, ele está se arrebentando nos 15, 20, 30 anos iniciais. Ok? Então, o que eu gostaria que vocês anotassem aí, por gentileza? Cada padrão vibratório social vai criar um conjunto de orientações que faça com que aquela vida seja bem-sucedida. Então, se uma pessoa, ela é um empresário e ela, digamos assim, trabalha muito e paga o melhor cirurgião para a ponte de safena dele, isso, de repente, está dentro daquele contexto e, de repente, aquilo dali não é errado do ponto de vista social. Aquilo é certo para uma determinada, essa palavra a gente pode usar, não é tão problemática, para uma determinada classe social. Isso vai envolver coisas perigosas do tipo que na cultura védica é trazido assim. Uma pessoa que é um mercador, ele pode falar meias verdades, tipo a pessoa pergunta na loja, eu estou linda? Aí a pessoa fala, nossa, você está divina e está achando um traste. Isso daí não é necessariamente uma coisa dhármica para um vendedor de loja. Aí você vai falar, pô, namastê, mas aí a pessoa mentiu e ela pode mentir? E aí, de repente, o cabeleireiro pode virar para você e falar, nossa, você está maravilhosa hoje, etc. E não está achando aquilo. Porque uma das funções sociais do cabeleireiro é ser prestador de serviço de autoestima para aquela pessoa ali. Isso cria uma segunda dimensão de problema muito grande para a nossa civilização ocidental, que é o seguinte, existem códigos de ética e códigos de conduta mais próximos às guildas e às corporações medievais do que mais próximos à civilização francesa. aonde todos nós somos, aonde todos nós somos, digamos assim, citroiã e acabou. Ok? Ou seja, qual é a aplicação prática disso? Se você quer ser um ayurvedante no sentido radical do termo, de acordar quatro da manhã e dormir às oito, e etc., tudo isso que a gente está conversando nesse nosso capítulo um, você não precisa julgar um ayurveda de uma pessoa que trabalha ayurveda como cosmético num spa da Europa. Você não precisa julgar um ayurveda de uma pessoa que trabalha como um doctor indiano num sistema de saúde e com uma realidade totalmente diferente. Você não precisa julgar a pessoa que faz um ayurveda nutricional assim ou assado, te dando tabela de vata pitikáfica, bom. Porque todos esses papéis fazem parte de uns arranjos onde aquele tipo de ayurveda não é exatamente o melhor e pior em absoluto. Ele tem uma coerência com o contexto. Ok? E isso vale para outras coisas, para yoga e etc. e tal. Ok? Porque a gente corre o risco de ficar muito com uma empáfia muito grande do tipo assim, eu acordo às quatro da manhã e o meu ayurveda é verdadeiro. Aquele que acorda às seis da manhã já é um ayurveda fajuto. Calma, gente! se eventualmente aquele ayurveda daquela pessoa que estava acordando às oito da manhã já está acordando às seis e a pessoa está melhorando a qualidade de vida dela ela não necessariamente precisa chegar em um ayurveda das quatro da manhã para ser um ayurveda verdadeiro. É um ayurveda que é coerente com o espaço energético daquele campo kármico vibracional que você quiser chamar quântico quanto mais a gente digamos assim cuida do nosso ayurveda menos a gente fica com a energia para cuidar do ayurveda dos outros no sentido de convencer o outro que o teu ayurveda é o certo. Ok? Se a gente aqui está propondo um ayurveda onde a ideia é acordar quatro da manhã para ter um contato de desenvolvimento espiritual esse é um dos tipos de varanas esse é um dos tipos de tons que a gente pode jogar em cima do ayurveda a gente pode jogar um ayurveda também que é para você passar um óleo no seu pênis e ele crescer mais e isso daí ser um super ayurveda indiano que digamos assim faz sucesso de viagra na Índia Ah! mas isso não é o ayurveda verdadeiro Calma gente de alguma forma aquilo dali se estiver beneficiando a vida da pessoa para de encher o saco do outro deixa cada um com seu ayurveda cada classe social cada linhagem espiritual vai ter um ayurveda que comporta aquele padrão vibracional sem necessariamente o fusca ser sempre pior do que uma Ferrari se você passar um fusca num lugar esburacado provavelmente ele vai funcionar melhor do que uma Ferrari no sentido de que aquilo dali foi desenvolvido para aquele contexto Ok? então do ponto de vista mais amplo socialmente o teu Dharma o que é verdade para você enquanto praticante de Yoga não precisa ser igual do teu pai saindo da palavra ayurveda indo para a palavra família não precisa ser igual ao que você vai falar assim ah! todo macrobiótico é uma besta só o ayurveda é de verdade enquanto a gente está aumentando o nosso nível de respeito e reverência por outras tradições tem uma grande chance do nosso ayurveda estar ficando mais sático sático no sentido de que aquela frase de Cristo assim se você não vê Jesus ou sei lá se é da Madre Teresa ou de quem é se você não vê Jesus na frente da pessoa que está em você você não vai conseguir enxergar o Jesus verdadeiro em cima do altar crucificado então procura aos poucos permitir que o ayurveda que faz sentido para você seja sagrado e procura criar um lugar também de respeito a opinião de que seu pai acha que aquilo é uma besteira a opinião da sua vizinha que acha que aquilo é uma perda de tempo uma das coisas muito importantes da cultura védica é essa plasticidade de acomodar um tempo que as quatro da manhã troca uma serena hindu as quatro e meia muçulmana as cinco católica as cinco e meia judaica sem que essa ordem tenha que ser assim só entenda que assim quanto mais a gente está aprendendo a fazer a nossa prática se fortalecendo diante do nosso processo pela nossa prática e reconhecendo o esforço da prática do outro diante do desafio dele e a gente está conseguindo evitar uma briga desnecessária mas a gente está contribuindo para que o divino floresce em diferentes tonalidades de religiões e etc ok ah mas o meu dharma é ser digamos assim um ayurveda de verdade no máximo vai ser um ayurveda de verdade para você e para quem aquilo dali fizer sentido ok até o duryodhana no marabharata tinha o seu dharma de digamos assim acreditar que ele tinha o direito de ser o rei porque ele era o filho do digamos assim do mais velho dali quando a gente fica muito focado no dharma universal na ética absoluta a chance da gente fazer guerra é alta ok então tanto com você mesmo quanto com a sua família quanto com o seu mundo procure ver o quanto que você está se tornando mais compassivo mas não exatamente mais passivo só com diferentes possibilidades da verdade a cultura sikh é uma cultura muito boa nesse contexto que ela fala o seguinte a verdade ela é um espelho estilassado atualmente em sei lá sete bilhões de versões diferentes e cada um desses pedaços do seu espelho tem um pedaço da verdade mas nenhum deles vai ser uma verdade completa ou maior e absoluta e perfeita do que as outras aprenda a aceitar o seu lugar no espaço-tempo aprenda de alguma forma minimamente respeitar o esforço do outro tem uma frase dentro do do astanga redaya na parte de que é da conduta ética que é o seguinte sempre reverencie o esforço da pessoa jamais reverencie o que essa pessoa alcançou se ela alcançou muito ou pouco tem a ver com carma mas aprenda a ser mais focado do quanto que o teu esforço está sendo sincero consigo mesmo reverencie o esforço da outra mesmo que ela esteja alcançando muito pouco mas observe que ela dedicou o melhor dela a nossa cultura ocidental é não importa qual o esforço que a pessoa fez você reverencia o resultado que a pessoa chegou a cultura verde que é meio que inverso é do tipo assim se aquela pessoa ela doou um grão de arroz mas ela teve um esforço digamos assim muito sincero o divino vai estar premiando o esforço interno daquela pessoa bom com isso a gente deu uma introdução nozinha ao aspecto problemático do conceito de Dara na Ivarmas nosso curso de psicologia social védica é o palco onde essa bagunça se torna muito mais animada muito mais ok pra galera aí do youtube isso daqui é um oferecimento do capítulo 1 turma 10 uma cá aguardamos vocês nas próximas turmas namastê alguém quer comentar alguma coisa? vamos lá vamos lá